esse vídeo se vai em português porque eu estou conhecendo a família dele primeira vez eu vou levar ele para Belo Horizonte a gente vai passar o fim de semana lá e eu vou apresentá-lo para minha família e os meus irmãos e a gente vai pegar um ônibus por acho que 10 horas é mais ou menos 10 horas é a primeira vez que ele pega um ônibus aqui no Brasil para viajar mas eu não eu estou muito nervoso porque é outra língua também mas não nervoso conhecendo sua família você tá nervoso nervoso porque outra língua eu vou falar em sua família vai falar que mas não todo mundo vai entender você vai entender todo mundo e todo mundo vai te entender mas agora eu estou suando agora você já tá suando mas a gente nem chegou mas eu pensando tá vamos vamos amor tá pronto para conhecer minha família não eu estou nervoso ainda mas nervoso ainda eu tenho meu livro em português eu preciso estudar eu tenho uma língua precisa não é animado é animado sim mas 10 horas no ônibus nossa é muito tempo você vai ver sua família você está você está animado eu estou tem muito tempo quanto tempo quanto tempo quanto tempo um ano mais ou menos um ano um ano? um ano? um ano! meu deus ele vai concluindo no meu olho no seu olho ou no seu olho ou na sua dele? como fala? babá ele vai babá você é babá você é babá você é babá me ajuda chegamos cheguei na casa da minha irmã vamos esperando ela abrir como é meu cabelo? tá bom E aí Nervoso Uh oh It's my niece E aí Oi 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 Música Você está chorando? Não, eu estou chorando Duas vezes Eu sobrevi Sobrevivi Mas tem o segundo round Agora ele vai conhecer o meu irmão Sério? Meu Deus Ainda tem o meu irmão Você não fala isso Música Música Eu gostei da sua família Gostou? Aprovados? Sim, provei Gostou deles? Sim Tem arroz Comida brasileira Comida brasileira Feijão? Gabi pegou uma picrinha inteira Enfiou na boca Quem? Gabi E feijão Feijão A mamãe me jogou da cadeira Me deu uma reguada nas cofres A régua quebrou Eu caí da cadeira E o lápis fincou E eu dei a ponta aqui Até hoje Porque ela falou que eu não sabia A prender a lei Esquerda A primeira cena Mas ela estava certa Música 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 Você não vai fazer Você não vai fazer Não Você vai vomitar Se eu fizer, você vai vomitar Você vai vomitar Música 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 Uhuhu! Não vai não perder não, hein? Bebe em pé! Cachaça Te pegou? Cachaça, te pegou? E ele quis beber cachaça Deu isso Você devia estar filmando a sua cara, não a minha Tá na sua cara Você tem dor de cabeça? Agora não Agora não? Também Você tem Eu sou perfeito Eu sou perfeito Não tenho ressaca Você falou que você falou Eu não tenho ressaca Tem sim Você tava falando que tava com dor de cabeça Não cala a boca Então, você acha sua família e gosta de mim? Eles te adoram, com certeza É? Com certeza eles te adoram Graças a Deus A cachaça Funcionou Cachaça funcionou Você os deixou impressionados É Que que é que é o seu? É igual o meu Você me imitou Sim Você me imitou Sim Eu dou o Luís também É de chocolate Eu não tenho E o do Álvaro? É do caso que eu queria Ah, você queria isso? Tchau 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 Porque eu sou estressado, porque vocês brasileiros não tem tempo, tem 10 minutos até chegar E olha, temos 18 minutos, 18 minutos, 18, vamos sair de casa, 30 minutos a 3, pega o Unibus, não, uma hora, meu Deus Você está molado? Só um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho não, mentira, muito Eu preciso trocar minhas roupas, ok, ele, é, brasileiros estão muito tarde, americanos não Ok, vamos lá Chegamos em casa, finalmente foram 12 horas dentro do ônibus, ele enchendo meu saco Quê? Você enchendo meu saco? Enchendo Enchendo o saco, you are not in me Não, você, ele é muito, como é, é enchenado? Enchendo o saco Muito obrigado por assistir esse vídeo E se você gostou, curte embaixo Isso, se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal, dá um like e ativa as notificações Mais, mais alguma coisa Mas quando eu vi Bernardo falando em português, você é muito, muito lindo É muito mais lindo você falando em português Porque você é americano e você tem o sotaque Mas você acha quando uma pessoa fala um outro língua de você, é muito lindo, né? É, é legal, é sexy É, é gostoso É sexy Até o próximo Até o próximo vídeo Sai na casa e crie memórias Eu acho que ele quer dizer saia e crie memórias Isso Isso Bom dia, amigos Tchau Tchau